Nosso café da manhã já está pronto, a nossa mesa está posta, esperando alguém chegar. Quem será que vem aqui hoje tomar café com nós, hein, Cote? Os nossos amores. Olha lá. Bom, tchau, Margo, pela matrícula! Estamos felizes. Hoje é tristeza, vai. Por lá de alegria. Amém. Hoje é tristeza, por lá de alegria nessa casa, glória a Deus. Glória a Deus, gente. Gente, bem-vindo tomar café com nós hoje, graças a Deus. É, cara, bora em Ribeirão Black. Ribeirão Black, está enjoado. Vamos tomar café? E aí, gente, bora tomar café. Ah, está filmando você. Bora tomar café, gente. Bom dia, gente, bom dia. Tomar um café bem gostoso. Vem tomar um café com nós. Tomar um café com nós. Olha lá. Quatro xícaras na mesa. Mas ele, como sempre, né? O quê? Não aguenta esperar. Ah, ele tem que tomar. Eu estou com o fone.